Já são quase 1.800 denúncias de assédio eleitoral nesta eleição, de acordo com dados do Ministério Público do Trabalho. Em 2018, nos dois turnos, foram registrados apenas 212 casos e no primeiro turno deste ano foram 61. Diante desse cenário, as centrais sindicais têm se mobilizado para receber denúncias, a maioria delas sobre a ameaça de patrões de fechar as empresas se o candidato de sua preferência, no caso Jair Bolsonaro, não ganhar as eleições. A reportagem é de Girana Rodrigues. Os donos do Grupo Vetro, empresa localizada em Ibaté, interior do estado de São Paulo, foram denunciados por ameaçar os trabalhadores de demissão em reuniões semanais, afirmando que fechariam a empresa se Jair Bolsonaro perder as eleições. Ela ainda colocou os trabalhadores nas salas toda segunda-feira e a Elenio disse, ela ainda fazia meio o terrorismo psicológico, né, que tinha que votar, que tem que pensar na família, que tem que conversar com os parentes para votar no Bolsonaro. É meio uma lavagem cerebral que ela tenta fazer nos funcionários e muitos se revoltam. Inclusive, essa revolta do Ministério Público foi os próprios trabalhadores que denunciaram. As centrais sindicais criaram plataformas para que os trabalhadores denunciem os casos de assédio eleitoral. Nesta semana, apenas na região sudeste, o site da CUT já tinha registrado mais de 600 denúncias. A CUT São Paulo, os sindicatos, garantem às pessoas tanto o sigilo das informações quanto uma defesa futura. Então, é essa segurança, essa garantia que nós estamos dando para a pessoa, olha, vai lá e denuncia que está tendo resultado, está tendo multa, as empresas estão sendo punidas. Isso facilitou e deu segurança, né. O Tribunal Regional do Trabalho, da décima região, determinou que os patrões do comércio que praticarem assédio eleitoral terão de pagar 10 mil reais de multa por trabalhador. Decisões semelhantes têm ocorrido em todo o país, em resposta ao aumento da coação eleitoral. Existem casos até que os empregadores estão falando, ó, você tem que me provar que você votou no candidato, tem que tirar foto. Só que se você for tirar uma foto e você for pego, você vai ser preso, porque é proibido entrar com o celular no local de votação. Então, não cometa crime só porque o patrão está exigindo isso de você. Então, você tem os seus direitos garantidos, o voto é um direito garantido, e tantos sindicatos, as centrais, estão para defender e para acolher essas denúncias para que sejam tomadas providências. A gente tem que aceitar, que acreditar na justiça. Sabe, a gente não pode entrar num movimento de que, ah, eu não vou denunciar porque não vai dar em nada. Vai sim, não vai dar em nada se você não denunciar. No caso da Vetro, a empresa foi obrigada a apresentar um termo de ajuste de conduta, admitindo que o trabalhador tem direito de votar no candidato que quiser. O trabalhador, nesse momento, ele tem bem claro, se o projeto do Bolsonaro passar, o Brasil vai virar um país da informalidade, entendeu? A gente não vai ter mais direito à férias, décimo terceiro. Isso é bem claro para os trabalhadores. A gente ainda tem alguns trabalhadores iludidos, mas a gente andou muito na nossa categoria e os trabalhadores estão bem cientes que o projeto do Bolsonaro, ele não é para os trabalhadores, entendeu? O projeto do Bolsonaro é um projeto para os ricos. Então, tudo indica que esse projeto, ele acaba dia 30. Logo depois do segundo turno, será instalada no Senado a CPI do assédio eleitoral para apurar justamente essas denúncias de ameaças a trabalhadores, com a perda do emprego caso não votem Jair Bolsonaro. O senador Alexandre Silveira, autor da proposta, informou que o documento já tem 28 assinaturas, uma a mais do que o necessário. Um dos casos a ser investigado é de uma aldeia do Xingu, em Mato Grosso, onde foram oferecidos R$ 1.500,00 para que indígenas apoiassem Jair Bolsonaro.